E aí Gente, a gente tá caminhando, a gente tá muito cansado, né? É Então a gente vai nos guardar no coelho Lá no fundo ele não consegue muito bem nadar não Então a gente vai segurar ele É, senão ele pode se afogar Segura ele, meu A gente mostra quando for lá pro fundo Segura ali mais um pouco direito Assim Abaixa um pouco ele A gente fica indo Abaixa ele um pouco, meu Aperlinho um pouco na água Molha ele, meu Abaixa Aqui, gente Vamos ficar coelhando um pouquinho Cuidado com ele que vai cair um pouco Calma, cara Salto ele Obrigado.